Bom dia, gente! Finalmente um bom dia pela manhã, né, gente? Tava com saudade. Tava querendo me ver aqui com roupa de treino. Pois é, hoje não teve treino. Hoje é sábado, né? Sabadou. Sabadou, gente. Bom sábado. Olha só, gente, esse sol. Meu Deus, tá muito sol aqui. E eu tô muito animada porque hoje vai ser um dia muito legal. A gente vai gravar muitas coisas legais pra vocês, então eu tô super animada. Tô esperando. O Luiz ali, esse lindo ali. Que a gente tem que fazer uma coisinha antes. E aí, daqui a pouco eu vou começar a gravar vários vídeos. No vídeo de quarta-feira que o bolo ia ter um ingrediente surpresa, que era a minha cara. E muita gente começou, o quê? A tentar adivinhar. Enfim, saiu um vídeo agora lá no canal. Vou deixar o link aqui. Arrasta pra assistir. Que vai revelar qual é o sabor desse bolo. Pra você, isso é amor, Nino? Pra mim, isso não é amor, Nino. Entendeu? Quem ama, não morde. Quem ama, cuida. Né, Nino? Eu vou começar a te morder também. Vou te morder também. Ai. Ali, se eu tiver te dar banho seco, que tu tá fedorento. Nossa, esse negócio cheira bem. Tomando um banho seco. Hum, como eu gosto. Olha como eu gosto. Olha como eu gosto. Olha. O que você tá fazendo aí? Eu tô vendo vídeo. Vendo vídeo? Você tá linda, amor. Olha, eu tô rindo. Hã? Para, amor. Tá linda, meu amor. Eita, não. Vamos lá dar uma voltinha? Não, Nino. Nino? O que ele tá fazendo, Stephanie? Não. Tá comendo o fio. Tá comendo o fio do carregador. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Tá animadaço, né? Lindo. Olha aqui o que eu comprei. Essa balinha aqui tem lá nos Estados Unidos. E eu consegui achar aqui entregando. Tu gosta, mãe, dessa balinha? Eu gosto, não dá aí. Já tem? Tem. Pega aí. Vamos ver. Caramba, que saudade, né? Aí eu comprava no Walmart por um dólar. Aí eu tive que comprar aqui, mas sabe quanto foi? Um dólar, cinco e sessenta, sete reais. Trinta reais. Foi trinta reais isso daqui. Ah, eu não compro. Trinta, mas eu quis comprar só pra lembrar. Caríssimo. É bom, né, mãe? E nós estávamos fazendo aqui o quê? Comida na chapa. Tem como tirar essa parte preta? Acho que não, né? Não, ela vai ficar toda preta. Vai ficar toda preta? Porque ela veio assim, em prata. Agora ela tá preta. É assim mesmo? É. Sabia, não. 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 Não.